Olá, saudações, como vai? Meu nome é Giovanni Braga, nós estamos aqui em Santa Teresa e olha só essa praça, que coisa linda, bem cuidada a Praça Augusto Ruski só faltou dar um incremento nesse chafariz aqui, botar uma escultura ali que valorizaria muito mais a praça mas vamos dar uma volta para vocês conhecerem esse lugar que eu acho lindo andando pelas montanhas do Espírito Santo aqui na Praça Central de Santa Teresa quem não conhece, vale a pena conhecer eu vou calar minha boca e vou levar vocês a dar uma volta por aqui caminhar um pouco, conhecer e te impulsionar a estar presente aqui em Santa Teresa meu nome é Giovanni Braga e o nosso canal é Giovanni Braga TV compartilha aí, se inscreve e vamos dar uma volta por aqui tem cada casa linda com enfeites lindos, enfeitadas por Natal enfim eu gosto muito de Santa Teresa preferencialmente no inverno a temperatura aqui chega a 8 graus 7 graus você sente aquele frio, parece que você está em outro local um abraço acompanhe aqui na praça e aí Música 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 Vamos fazer a leitura aqui da praça da placa aqui. Música 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 que nasceu em 12 de 12 de 1915 e faleceu em 3 de 6 de 1986. A administração que fez o busto foi de 2005 a 2008, foi Gilson Salles Amaro, prefeito municipal, a Gilson, vice-prefeito, Santa Tereza, 12 de 12 de 2005. E aí tem a outra placa aqui embaixo, Prefeitura Municipal de Santa Tereza, a revitalização da Praça Augusto Ruski, Gilson Antônio de Salles Amaro, prefeito municipal, César Romero, vice-prefeito, Eliana Littike, secretária municipal de turismo e cultura, Bruno Henrique Araújo, presidente da Câmara, vereadores na época Brás, Bruno Luiz, Deluir, Telos Magra, Gregório, José, Luiz Carlos, Maria, Nivaldo Giovanni, Santa Tereza, novembro de 2010. Vamos dar uma volta aí para terminar de mostrar a praça para vocês, que está muito cuidado, muito bem cuidado, essa é a verdade. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto